11. Análise de outros estudos relacionados a visitas virtuais em arquivos. O artigo Visitas Virtuais, instituições construídas de artigos permanentes no contexto da pandemia quando ele dizia no relato da experiência das autoras Cleide, Menezes e Goretti, publicado na revista Arquivo, foi identificado como uma iniciativa inovadora. O Jardim descreve como a pandemia forçou as instituições a buscar alternativas para superar obstáculos imposto pelo distanciamento social, sendo o vídeo de conferência uma solução encontrada, apesar de não permitir a virtualização da estrutura física das instalações. Adicionalmente, outra pesquisa relevante do trabalho de conclusão do curso em estrutura virtual e realidade virtual em arquivos e realidades possíveis, desenvolvido por Gisele e Joseli Gomes Ribeiro em 2022, como requisito de obtenção do título de bacharel de arquivos de programas e realidades. O objetivo é essa pesquisa apresentar um prótodo que realiza a realidade virtual para os arquivos durante a pandemia. O acesso aos arquivos foi restrito, sendo possível acessar apenas a formação Gisele. Dentre a documentação utilizou a ferramenta TASER, que foi desenvolvido em um túnel virtual com as virtualizações panorâmicas, permitindo uma experiência imersiva e na proximidade da realidade dos arquivos, mesmo com limpações de importância pela pandemia. Sendo o resultado dessas pesquisas, que destaca a importância de novas ou de visita virtuais e realidades virtuais alternativas como possíveis necessárias para a continuidade do acesso à experiência com os arquivos permanentes, especialmente em contas de restrições com a pandemia de Covid-19. As possibilidades da fotograma digital para a arquivologia digital Realiza medidas métricas possibilitando mensurações remotas para calcular espaços reservados. A fotograma digital pode proporcionar a realidade de averiguações remotas, analisando condições dos ambientes capturados. Considerações finais, as limitações da pesquisa. A pesquisa enfrenta uma escassez de estudos relevantes sobre os impactos da vida e da infraestrutura física das instalações de acervos documentais, embora o Conselho Nacional, o CONAC e o Arquivo assinem outras instituições de arquivos, como o Estado Público e o Estado de São Paulo, Forneçam guias e recomendações de previsão no previsamento tecnológico e locais de armazenamento. Não existe um estudo específico sobre o sistema. Aqui. Tem que ajeitar. Criando a coroa, significa que na literatura sobre averiguar esses defeitos dessas recomeções. Especificamente, estudos que investiguem os procedimentos de consideração de incentivo para conhecer de maneira interativa e remota... Ah, está aqui. Não, pode deixar. Este campo tecnológico é realmente novo e, até o momento, tem sido explorado principalmente pelo arquivo nacional. Os pesquisadores ainda não investigaram detalhadamente as implicações. No cenário internacional, há situações semelhantes. Apesar da presença de aplicações tecnológicas, faltam estudos avaliativos que ofereçam a compreensão aprofundada dos impactos inservidos dessas instituições. Um exemplo da consequência dessa lacuna é o projeto de novembro, um grupo de quatro anos, denombrado, parte da avaliação acadêmica. No entanto, não foram realizados estudos abrangentes sobre os efeitos desse projeto. Também, inicialmente, a necessidade de pesquisar mais detalhadamente sobre o tema. A fotograma digital, quando aplicada na criação das visitas virtuais, possui um potencial para superar limitações de técnicas... A tecnologia permite a apresentação eficaz e acessível à infraestrutura física dos acervos, oferecendo uma experiência imensível e detalhada... ... dos diferentes públicos, sejam gestores, estudantes de arquivologia ou simplesmente interessados. O resultado da pesquisa é variável que a fotograma e ações vertentes de tridimensionais panorâmicas... ... vem sendo adotada em diversas instituições arquivísticas e organizações de acervos documentais. Ao todo, foram indicados de quatro modelos de fotograma, sendo quatorze tridimensionais e dez panorâmicas... ... distribuídos em diferentes países. As instituições utilizam, principalmente, a plataforma de port para o modelo 3D... ... e soluções integradas aos próprios sites panorâmicos. Essa variante da abordagem demonstra a versatilidade da fotograma para atender a necessidade de recursos específicos de cada organização. Os motivos que levaram essas instituições a virtualizar e divulgar os ambientes internos de seus acervos documentais... ... são diversos, envolvendo desde o cumprimento de leis de acessibilidade até a restrição de impostos pela pandemia. Em comum, todas essas iniciativas buscam democratizar o acesso aos acervos, superando obstáculos com a distância geográfica... ... e dificuldades de locomoção de limitações financeiras. Essas integrações de fotograma digital e estratégias arquifísticas representam uma rota significativa... ... permitida aos gestores e estudantes do público em geral que possam explorar e compreender de maneira... ... remota e interativa a infraestrutura física dos ambientes de guarda documental. Essa abordagem inovadora contribui para a atualização do trabalho dos arquivistas para a preservação da memória coletiva. Conclui-se, portanto, que a fotograma de guia aplicada em vídeo é uma ferramenta poderosa... ... para superar limitações de técnicas tradicionais de divulgação... ... oferecendo uma representação eficaz e acessível à infraestrutura física dos acervos documentais. Essa tecnologia promove a democratização do acesso ao patrimônio documental... ... e impulsionada para a difusão do conhecimento arquivístico em um cenário cada vez mais digital. Então... ...